Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Se vocês estiverem bem, deixa o like, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. É o Maquia e Fala. Gente, olha isso. Minha sabancelha tá perfeita, né? E meus cílios. Olha aqui, eu tenho um sarda. Não sei se vocês vão me fazer de pele, na verdade. Aqui e fala. Eu vou usar um corretivozinho. Vamos lá, gente. Vamos supor. Se eu olhar aqui, é que eu tô olhando no espelho. Falou usar um corretivozinho. Como vocês se sentem com a sua beleza? Às vezes, né? Muitas pessoas, meninas... Não, eu sei que vocês estão aqui, tá? Mas eu tô olhando aqui pra olhar a maquiagem. Às vezes a gente se sente fria. Vou com o dedo mesmo, gente. A emoção de estima fica muito baixa, né? Ou, às vezes, gente, como isso aí acontecia, eu ficava muito organizando o Insta e queria ser igual elas. Só que vocês sabiam que elas usam montagem, Photoshop, que muitas delas ali não são verdadeiras, que é silicone. Essas coisas não dá conta, mas eu tô dando uma dica pra vocês que não tem silicone, pra você que não tem Photoshop, pra você que não tem iPhone, pra você que não consegue deixar a sua foto, sabe? E você tem vergonha. Eu conheço pessoas que têm vergonha de postar foto, vergonha de sorrir, porque não se sente bem, não se sente bonita. Então, esse maqui é uma que fala bem verdadeira, ó. Bem eu, Vanessa, eu acabei de acordar, essa cara mesmo, pra falar pra você que você é linda. E suficiente da forma que você é. Você não precisa ficar se comparando com as minas do Instagram, você não precisa se comparar comigo, você não precisa se comparar com alguma famosa gente contorna. Você não precisa se comparar, porque você é única, o Senhor não seja de forma única, sabe? Eu costumo dar esse exemplo, às vezes, quando algum sentimento vem sobre mim, pra mim se olhar e se sentir feia, e se sentir insuficiente, eu olho pra Jesus, assim, e até mesmo... Deixa eu esperar, vou passar. Até mesmo meu namorado fala pra mim, que é o que eu sempre falo. Tudo que o Senhor fez não é perfeito? Jesus fez o mar, Jesus fez o céu, Ele fez os animais. Tudo que o Senhor fez foi perfeito. E Ele também te fez, então, você também é perfeita. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, ou alguma, sabe? Algo que nós não se sentimos bem com nós mesmos. Por exemplo, eu me sinto um nariguda. Eu sempre tive o sonho de cortar a ponta do meu nariz. Eu não tiro foto de lado. Sempre tinha vontade de cortar a ponta do meu nariz. Mas depois que eu comecei a entender que o Senhor me fez de forma única, às vezes eu olho, claro, às vezes eu fico, ah, não gosto de foto de lado, não gosto que tirem a ponta distraída da casa do meu nariz. Mas eu comecei a me olhar com mais amor. Eu comecei a me olhar e falei assim, meu, eu vou aceitar essa Vanessa, porque é a Vanessa que o Senhor fez. Tipo, eu sou perfeita pro Senhor. Você pode ser que você já tenha vivido um relacionamento tóxico, onde seu namorado te tratava mal, seu esposo falava que você era feia. Eu conheço meninas, histórias reais, que namorada, tipo, desmerecia, humilhava. Então, talvez, você nem se sinta feia porque você é feia, porque você não é, eu tenho certeza. Mas porque alguém falou algo pra você, sua pai, sua mãe, algum amigo seu na escola, você sofria bullying. Tem muitos fatores pra você se sentir assim hoje em dia, entendeu? Dependendo da sua idade. Então, busque achar aonde foi que você se perdeu e você começou a se sentir cabisbaixa, começou a chorar pra se arrumar, sabe? Começou a ter sentimentos de que você é feia, de que você é gorda, de que você não tem valor, de que ninguém vai gostar de você, que ninguém nunca vai te achar linda. Isso é uma fake que, na verdade, né... Deixa eu pegar só o pincel que caiu aqui. Que, na verdade, gente, é até mesmo um diabo, né? Porque é isso na nossa mente. Por quê? Quando nós estamos assim, se sentindo feia... Tô passando pota, gente. Se sentindo mal, a gente acaba meio que deixando te gostar de maus mesmos, né? A gente acaba se sentindo superior, inferior às pessoas. A gente consegue ver valor em tudo, em todos, menos em nós mesmas. Então, isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque, tipo assim, na Bíblia fala que pra você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo, né? É um dos mandamentos do Senhor. Gente, eu passo aqui pra os filhos não ficarem oleosos, tá? Um pouquinho de pó. Então, um dos mandamentos do Senhor é ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não consegue se amar, amar quem você é, quem você vê no espelho todo dia, como você vai amar alguém? Então, você já começa a pensar por aí, caraca, se eu não me amo, então eu não consigo amar ninguém. Ah, mas eu namoro, eu sou casada. Então, você não ama. Porque se você não consegue amar você, que é a pessoa que você convive, é a pessoa que você dorme, que você toma banho, você é a sua própria companhia. Como você vai amar alguém? Porque o primeiro passo é amar você mesma, não é? Então, esse Maquiai fala com dicas de que você é muito valiosa. E não é eu que tô falando isso, ninguém me falou isso. É o próprio Senhor que diz que nós somos meninos dos olhos do Senhor e nós somos pedras preciosas pra Ele. Então, não deixe ninguém desmerecer isso, não deixe ninguém adular aquilo que o Senhor diz que você é. Porque você é o que Deus diz que você é, não o que as pessoas dizem sobre você, entendeu? Agora eu vou passar um blush. Então, não fica se sentindo feia. Quando você se sentir cabisbaixa, lembra desse vídeo, lembra que Jesus te ama, que Ele te fez, e que Ele te fez de forma admirável. De que, sei lá, se alguém falou que você é feia, se alguém desmereceu você, não liga. Porque é que eu não consigo lembrar. Tem uma frase que fala assim, nunca aceite um conselho de alguém que não construiu nada. É alguma coisa tipo assim, por que você vai aceitar que a pessoa chama você de feia, fala que você é ridícula, se aquela pessoa não tem, tipo, sabe, não tem história, não tem moral pra falar aquilo. Então, sempre se apegue, não o que as pessoas dizem, mas se apegue ao que o Senhor diz sobre você. O que que Ele diz? Que você é preciosa, que você é amada, que você é importante, que você é linda, que você é bela. Tem um versículo, que eu acho que é Cânticos do Cânticos, que fala como você é... Ah, como você... Alguma coisa assim, como você é linda, minha querida. Tipo, você é linda pro Senhor. E pra mim também, eu posso dizer que eu não te conheça, que você não me conheça, que eu nunca vi o seu rosto, que você não tá me vendo agora pela primeira vez. Mas esse é um recado de Deus pra você, pra te lembrar que as pessoas podem menosprezar você, as pessoas podem dizer que você é isso, que você é aquilo, as pessoas podem te olhar com um olhar de julgamento, as pessoas podem te olhar e te apontar a sua família, pessoas da sua própria família, amigos, não importa. As pessoas podem olhar pra você e apontar você, julgar você, te xingar e falar palavras, lançar palavras sobre você, que te magoa e que fere o seu coração. Mas eu conheço uma pessoa que é totalmente o contrário disso. Uma pessoa que... Deixa eu passar. Uma pessoa que vai trazer pro seu coração alegria, paz e muitas outras coisas, né, gente? Porque o Espírito Santo, ele traz muitos outros benefícios, porque tem os frutos do Espírito, né? Posso fazer um vídeo também explicando pra vocês sobre o que é o fruto, os frutos do Espírito. Ó, o maquiai e falo de hoje é básico, porque essa é a minha maquiagem do dia a dia. Eu só passo um coletivo, um blush, coloquei esse colar pra dar uma diferença, vou arrumar meu cabelo enquanto falo com vocês, pra gente ter mais tempo conversando. Então é isso, meninas, ó. O básico. E sabe uma dica também? Pra você se sentir melhor, é... faça procedimentos, tipo, tem... faça o desenho de sobrancelha, faz uma maquiagenzinha, faz uma extensão de cílios, se você não gosta de extensão de cílios, faça um rimeuzinho, se arruma. Ah, mas eu não gosto de me arrumar. Sabia que você não se arruma pras pessoas, você se arruma pra você mesmo. Então é muito bom você se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô linda hoje. Não é legal? Quando a gente se arruma, se olha no espelho e fala, nossa, como eu tô linda hoje. Então, tira da sua cabeça que você tem que se arrumar pras pessoas, pra, sabe, pras pessoas verem, ou só se arrumar em datas específicas. Não. Tira isso da sua cabeça, porque se você não se arruma pra você mesmo, você vai ficar sentindo feio se olhando no espelho, se sentindo mal. Sendo que você tem que ser a sua prioridade, se amar, se olhar no espelho com amor. Então, agora, ó, pega aí o celular, se você tiver com o celular, pega o seu celular, vai até uma parede, até um lugar que tenha espelho aí na sua casa. Pode ser no banheiro. Vocês gostaram da making? Bem básica, né? Pega aí o celular, vamos lá. Vai no espelho, eu vou olhar aqui, vocês vão no espelho, ó, e vão repetir comigo assim, ó. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu não posso ficar me sentindo feia ou cabisbaixa, porque eu sou obra do Criador. E tudo que Deus criou foi feito com amor e perfeição. todas as vezes que você se sentir mal, repita isso, vai no espelho, se olha. Às vezes, quando vem algum sentimento de me sentir feia, mal, eu vou no espelho e já falo, eu não sou feia, eu sou obra de Deus, eu sou bonita. Aí, se você está se sentindo mal, você fez a sua oração, desculpa, você fez a sua oração de se corso com Deus e ainda está se sentindo mal, vai lavar o cabelo, tomar um banho, fazer sua sobrancelha, passa uma maquiagenzinha, um blushzinho, um glossinho, põe uma roupa bem bonita e vai se olhar no espelho para você olhar para você e falar, cara, eu sou bonita, eu só preciso, às vezes, a gente só precisa se cuidar, se tratar com mais valor e com mais cuidado. Então, se ame, se trate com amor, invista em você, porque tudo que você investe em você não é gasto, você está investindo na sua beleza, realçando você. E é isso então, gente, esse é o vídeo de uma que ele fala de hoje super básico, simples, rápido, sem muita enrolação, sem drama. Aqui é realidade, é tete a tete, é olho no olho, eu estou falando aqui com você, para trazer para você isso, de que você é importante e que tire as coisas maus, que faz mal para você. Se as pessoas no seu Insta você ficou olhando a menina e te faz mal, é exclui, bloqueia, para de seguir, porque as pessoas no Instagram vivem uma vida falsa, elas não são o que elas são, elas usam um monte de efeito. Eu sou uma pessoa que fala, eu sou muito sincera, o meu Instagram é eu mesma, não tem Photoshop, não tem nada, é só a câmera do meu iPhone, não tem nada. Então siga pessoas que vai te trazer benefícios, uma moto, pessoas que vai te trazer benefícios e vai fazer você sentir melhor e não pior do que você já esteve. Então, se hoje você está sentindo feio, está cabisbaixo, está tipo, estou no pulo do rosto, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor traga para você vigor e te revigore, para você se sentir linda, amada, porque você é isso. Então, para terminar também eu vou fazer uma oração por vocês meninas e também se meninos estiverem assistindo esse vídeo, porque isso acontece com meninos e eu sei, eu conheço pessoas e eu sei que acontece com meninos, então, para finalizar esse vídeo hoje eu vou finalizar de uma maneira diferente, vou finalizar fazendo uma oração por você, por você que tem falta de estima baixa, por você que se sente mal com o seu corpo, com você mesmo. Então, essa finalização vai ser diferente hoje. Então, vamos lá. feche seus olhos se você quiser, feche seus olhos aí onde você estiver que eu vou fazer uma oração por você e por nós, tá bom? Jesus, não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, Pai, mas peço para que o Senhor entre no coração dessas pessoas que estarão vendo esse vídeo, Senhor, e leve para elas alegria, paz, que quando elas se olharem ao espelho elas possam sentir a sua alegria, Senhor, que elas possam sentir que elas são imagem e semelhança do Senhor, Pai. Eu oro para que todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo ou que verem esse vídeo possam se olhar no espelho com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, Senhor, e que elas tirem do caminho delas e da vida delas pessoas que atrapalham elas e que fazem elas se sentirem cabis baixas, Pai. Então, a minha oração é declarando para que todas as pessoas que têm autoestima baixa, para que todas as pessoas que se sentem feias, para que todas as pessoas que se sentem mal com seus próprios corpos possam se olhar com mais amor, com mais carinho para o Senhor, porque nós sabemos, Pai, e agora elas estão cientes, eles estão cientes de que o Senhor é o nosso Criador, de que o Senhor nos fez com tanto amor, com tanto carinho, Pai, que nós possamos se amar, Senhor, porque quando você morreu na cruz foi por nós, Pai. Então, que nós possamos sempre lembrar com carinho, com amor, de que nós somos especiais, importantes, bonitas, e de que nós possamos ter sempre ousadia, determinação e coragem para se amar cada dia mais e mais e mais, Senhor. Assim como nós conseguimos amar as pessoas e fazemos tanto pelas pessoas que nós possamos também fazer por nós na mesma medida, Senhor, se amar, fazer o bem e ser feliz, que é uma das coisas mais importantes também, a alegria. Que a alegria do Senhor invade o seu coração, a sua casa, o seu quarto, o seu trabalho, aonde você estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus e amém. E um beijo, gente linda, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, comenta aqui embaixo ideias de vídeo, então, beijão e tchau!